Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no game Eurotrucks Simulator 2, mapa RBR, cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais. Estamos parados aqui para abastecer aqui no postinho BR, não sei nem porque eu liguei o bruto aqui, eu tenho que abastecer, parei aqui para colocar um diesel, ainda bem que não estava abastecendo, não pode ligar o bruto aí com a mangueira lá no tanque. Agora sim já abastecido, bora dar a partida. Bem movimentado aqui esse trecho aqui de Juiz de Fora, a gente vai ter que sair por ali, pegar a rotatória, subir. E a gente vai destino, deixa eu ver qual que é o nosso destino aqui. Itabirito, a gente está levando aí hambúrguers, 25 toneladas de hambúrguer aí para o restaurante lá em Itabirito. Restaurante é um mercado, ele não está bem claro. Mostrar para vocês aí a nossa Scania. Scania bruta aí, bacana. Reboque aí na geladeira carregado de hambúrguer. E bora, né? Bora, Matilde. Vamos saindo aqui com tranquilidade. Olha o busão da azul ali, que bonito, hein? Tem bastante ônibus aqui, né? Deve ter uma rodoviária aqui próximo. Fazer, puxar um pouquinho aqui para... Olha o caminhãozão aí, dá umas chips. Puxar para cá para a gente poder... Tem espaço para manobrar. Aí o cara pega e sai bem na hora que eu vou. Segura aí, amigão. Pô, o pessoal não quer deixar o Andrade ir, hein? Tem que aguardar, né? Fazer o quê? Preferência deles, né? A gente vai entrando aqui devagarzinho. Vamos ver se agora vai. Vai. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Portalzinho legal ali da entrada aqui do tribo. Agora a gente pega para cá. Eu acho que é isso. Não? Não, tem que pegar a rotatória. Eita, agora eu não entendi nada. Era para a direita mesmo. Vamos dar uma volta aqui, né, Andrade? Vamos passeando aqui por Juiz de Fora. Andrade todo atrapalhado aqui na saída. A gente estava abastecendo aqui, ó. Não tem assim, à direita. Mas quem segue o canal aí já está acostumado, né? Ou a Barberagem, ou o Andrade se perde. Ou a Matilde trola a gente, né? Manda aí pelo caminho mais longe. Eita, subidinha pesada, hein? Horário local agora, galera. 10 horas e 20 minutos. Salsão aqui em Minas. Não esqueça de deixar o like aí para dar aquela moral. Para ajudar o canal aí. Agradecer a todos os novos inscritos aí que estão chegando no canal. Aí tem bastante gente se inscrevendo, galera. Estamos chegando aí quase a 340 mil aqui no canal. Está entrando aí uma média de mais ou menos 100 inscritos por dia. Então logo, logo a gente está batendo essa meta aí de 340 mil. Agradeço muito aí o apoio de todos vocês que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Olha que bacana aqui essa parada aqui, ó. Os graus. Top, hein? É um graal mesmo, olha lá. Uma plaquinha do graal. Show de bola. Então bora levar os hambúrguer lá para Itabirito, Minas Gerais. Itabirito é a última cidade aqui. Disponível aqui no trecho de Minas, né? Tem bastante parada aqui, hein? Para quem faz esse trecho aqui em Minas está bem servido aí de postos de combustível, parada, né? Lugar aí para ir no banheiro, fazer uma refeição, fazer uma soneca. Tem bastante lugar aqui, bacana. Ó, a gente está aí sentindo Belo Horizonte. Belo Horizonte que vai ser uma das próximas cidades aí que vai chegar no mapa RBR, né? Eu não sei se Belo Horizonte vai ser lançada no mapa normal ou se vai ser uma DLC Minas, né? Porque já tem a DLC Goiás e a Mato Grosso do Sul, né? Eu não sei se Minas será uma nova DLC também. Eu não tenho essa informação, galera. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Ó, Santos Dubão, Barbacena, Belo Horizonte. Nesse ponto aqui a gente está a 240km de Belo Horizonte. Aqui embaixo parece um Seasa, né? Veio abandonado aí. Bastante box ali. Mercadão. Então hoje a gente vai rodar praticamente todo o trecho disponível aqui no mapa RBR de Minas Gerais, tá? Esse trecho aqui, se você pegar o mapa versão base do RBR, Al Bahamas, centro de distribuição aqui em cima. Se você pegar o mapa base, você já vai ter esse trecho aqui. Ele não é nenhuma DLC ainda. Mas como eu sei que vai vir aí Belo Horizonte, né? Aqui pro... Opa, beleza. Como eu sei que vai vir ainda Belo Horizonte, eu não sei se vai lançar como DLC, né? Essa é a minha dúvida. O pessoal perguntou aí do link, né? Do volante. Esse volante é da Lodice, tá, galera? Como chegou sábado, eu instalei ele domingo. Sábado pra domingo. Eu não recebi nenhum link pra divulgar o... O aro, né? Pra venda. Então eu vou aguardar segunda-feira aí e perguntar lá pro pessoal lá. Eu tenho contato se eles têm alguma loja direta deles aí com preço bacana. Se tem algum cupom de desconto que eu posso oferecer pra vocês. Mas esse aro aqui, vocês encontram ele, a venda, no Mercado Livre. No Mercado Livre, se você procurar lá... Volante Trustmaster Lodice, né? Que é a marca dele, Lodice. L-O-T-S-E. Lodice Trustmaster. Você vai achar lá esse modelo redondo aqui, que é o TM-330, se eu não me engano. Olha aqui, mais uma parada grande, ó. Ele tem no Mercado Livre, se eu não me engano, ele tá... A 630 reais. Ele tá sendo vendido lá. Você tem a opção dele de couro ou alcântara, né? Que é o meio imitando camurça. E... Acho que é 630 lá, sem juros, frete grátis, alguma coisa assim. Mas vocês... Aguardem aí que eu vou tentar levantar pra vocês aí se eu consigo um preço melhor. Um cuponzinho de desconto, pelo menos aí, pra vocês que estão querendo adquirir, né? Cara, é um tamanho perfeito do setup aqui pra você rodar aí no Eurotruck. O outro maior que eu rodava aqui no canal, ele tinha 35, né? Esse aqui, ele tem 33. Sem contar o acabamento, né? O outro que eu tinha, ele era na... Direto na borracha. Ele não tinha esse couro, tudo detalhado, costurado. E aquele aro, se eu não me engano, eu comprei no AliExpress. Paguei quase 400 reais nele. Não paguei tão mais barato. Ainda tive que comprar um adaptador. Pra pôr no Thrustmaster. Então, saiu assim. Aquele kit deve me sair nos 500 reais. Então, esse daqui por 600 já... Com esse acabamento e toda essa furação feita aqui, própria pro Thrustmaster. Pô, já vale a pena. E... Perguntem lá nos comentários que eles também tem modelo por G29, tá, galera? Eles te indicam aí um aro redondo, com essas mesmas características que eles têm aí pro G29. Então, pergunta lá. Eu sei que a maioria da galera tem o G29, né? Nós estamos aqui na cidade, ó, de Santos Dumont, hein? Olha o bairro e as casinhas aí pra baixo. Santos Dumont, Minas Gerais. Eita, a Scania pediu marcha. Tem que descer bem aqui. Tem que descer bem a marcha, porque... A ladeira ficou como, né? Deixa eu ver aqui a... Esse bairro aqui embaixo que eu achei bem interessante, hein? Olha quanta casa lá pra baixo. Estamos aqui por Santos Dumont, Minas Gerais. Mantenha-se à esquerda. Olha o zoom, hein? Segura. Sempre assim, né? A polícia entra na nossa frente aí. E estaciona, né? Pô, é complicado, hein? Aí, quando ele quer ir embora, ele arranca fácil, né? Mais leve. Agora eu com 25 toneladas que me lasco depois. Pra embalar de novo. Sacanagem. Nossa, aqui parece um leito aí de algum riozinho, né? Seco, né? Cheio de pedra aí. Já foi algum riozinho há muito tempo, né? Uma lagoa. Mais uma área de descanso aqui, ó. Costinho Ipiranga, hotelzinho. Hotelzinho, beira de estrada aí. Um barzinho aí. Ó, tomar uma breja. Os barzinhos, acho que tudo chamativo, né? Já é vermelho e amarelo ali na cor da... Do rótulo da... Da Skull, né? O cara vem de longe e já imagina, já abriga, né? Tô sem meu celular auxiliar aqui pra eu ver quantos km tá faltando e tudo mais. Vou ter que consultar aqui no computador de bordo do membro. Nossa, faltando ainda 193 km aí, hein? Vambora. Minas aqui, o trecho é grande. É muito bonito aqui o local, hein? Vale a pena rodar aqui esse trecho de Minas. Tô ansioso pra chegar no Belo Horizonte lá. Tomara que seja bem representado, né? Que, infelizmente, aqui no mapa RBR, São Paulo... É a maior cidade, assim, né? De... Vamos dizer assim, de... Tem prédios, né? Construções e tal, mas... Tá bem defasado, né? Tá bem antigo, na verdade, né? Acho que São Paulo deve ser uma das primeiras cidades aí que lançou com o mapa RBR. Mas eu já vi comentário lá que o pessoal tá olhando pra esses trechos do mapa. Aí é parte do sul também, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul ali que tá bem defasado. Pra dar uma revitalizada, né? Eita! Não parecia, mas é uma subidinha aqui. Vambora. Cara, como é gostoso. Olha o cheirinho de couro. Espero que nunca... Nunca vá embora esse cheirinho de couro... Legítimo. Tem que comprar até um produto. Na verdade, eu devo ter, mas tá acabando. Porque o banco do meu carro é de couro já. O banco aqui do cockpit... Vocês já viram no vídeo também que é de couro. Eu passo um produto aqui também. E agora eu vou ter que passar no aro, né? Pra dar aquela protegida no couro. Cataguases, Viçosa, Rubá. Saída aqui, ó. A gente segue em frente aí. Sentido BH. Vambora. Saídinha aqui pra Rio de Janeiro. Saídinha não, né? Retorno, né? Rio de Janeiro já ficou lá pra trás ali. Juiz de fora. Da onde a gente tava indo. Já é a cidade ali próxima a Rio de Janeiro, né? Cobrança automática. Pra cá, né? Automática. Tá verde. Vamos pra cá, ó. Passar aqui no sem parar. Cancelinha aberta. Vai cobrar? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nem fez o barulho da cobrança. Será que foi grátis ali? Não. Cor bonita do busão. Será que é o pássaro marrom esse daí? Apesar de ele ser marrom não quer dizer que ele é o pássaro marrom, né? Não dá pra ver o nome. É, não consegui ver o nome não. Sou meio cegão também. Vamos tentar alcançar ele na descida aqui, né? Aí a gente vê. É mais fácil. O busão foi embora, hein? Andou bem. Rapaz. Barbacena, Rio de Janeiro, Ceasa. Ah, o restaurante Cabana da Mantiqueira, hein? Esse aqui é o famoso. Apareceu em vários vídeos do Andrade esse restaurante aqui, hein? Dá até vontade de conhecer aí na vida real, que é muito bonito, cara. Olha isso. Cabana da Mantiqueira, hein? Isso aí tem cara de que serve uma cubinda mineira de primeira qualidade. Você tá doido. O pessoal lá da Cabana da Mantiqueira podia mandar, né? Um iFood pra mim aqui em São Paulo, aí, hein? Né? Pô. Tem um pouquinho mais humilde aqui, ó. Um pão de queijo aqui, ó. Tamo aqui em Barbacena, galera, agora. Barbacena. Vamos que vamos. 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 São João Del Rey, Barroso, Lávaras. Saidinha, né? Hoje a nossa button box aqui tá na corzinha verde pra combinar com os painelzinhos da Scania, né? A Scania antiga era verdinho, né? Se não me engano. Branquinho. As novas é mais branquinho. Esse aqui verdinho ficou bacana, né? Dá uma olhada aqui pra mostrar pra vocês o setup, ó. Câmbio. TH-8A da Trustmaster. A manopla Scania. Botão box da Cargo. Volantinho da Lótice. Com a base aqui da Trustmaster. Esse é o setup da parte de eletrônica aí do Andrade, né? Aí tem um PC, o cockpit. Os monitores. Os monitores eu uso de 30 e 1 polegada e meia, que é o da AOC Agon. Ó, tem uma entradinha aqui, hein? Tem uma fazenda aqui em cima. Muito bom esses monitores. Eles são Full HD. Mas eles têm 165 Hz. Tem uma imagem. Show de bola. Eu curto pra caramba a imagem desses monitores aqui. Antes de ter os três, eu tinha um deles. Que eu já tinha pesquisado que eu ia fazer o upgrade futuro. Eu joguei muito tempo com um só. Depois acabei comprando os outros dois. Já tenho eles, acho que há uns dois anos. E você encontra eles ainda à venda aí na Pichal. No site Girafa. Não sei se vocês conhecem esse site Girafa. Também aí que eu costumo comprar. Eita, já tenho feriado mais. Ó, aqui estamos na cidade de Ressaquinha. Galera, que cidadezinha bonita aí também. Bastante comércio aí. Ressaquinha. Então, se vocês quiserem pegar exatamente esse monitor, eu tenho na descrição também aí. O link da Amazon. A Amazon, acho que sempre tem os melhores preços ali, tá? Porque na Amazon, você consegue ter mais vendedores, mais opções, né? Então, você acaba conseguindo o melhor preço na Amazon. Vale a pena. Então, eu deixo o link pra vocês aí também na descrição. E de outros acessórios também. E é claro, se vocês puderem comprar pelo link do Android. Dá aquela ajuda pro canal também, né? Eita, asqueira. Eita, asqueira. Eita, asqueira. Eita, asqueira. O pessoal pergunta por que que treme meu volante, né? Lá nas opções de Force Feedback. Vê se tá ativado pra vocês aí a ressonância do motor. Porque ele vibra aqui conforme a rotação do motor. Ó, se eu dou uma acelerada, ó. Ele tá tremendo um pouco. Mas se eu acelerar, ó. Prepare-se pra virar a direita. Olha como ele já treme mais, ó. Ó. Tá vendo? A ressonância do motor chama. Eu não sei se o... Vire a direita. O rolante à direita não, Tio. Segue reto. O GPS ali. Não tem nem mapa pra direita ali. A Tio tá doidona. Eu não sei se o G29... Reconhece esse efeito, né? Então, eu não sei. Mas o nome desse efeito lá que se altera a intensidade dele. Lá em opções. É ressonância do motor. Sim. Carandaí. Fica aí em frente. Estamos em Carandaí. Uma concessionária ali da Chevrolet. Vixe, vamos pegar um morro aqui, parece, hein? Mas vamos botar um pouquinho mais de pressão que é subida. Fica na direita. Oitentinha a placa. Eu não consigo nem chegar a sessenta. Agora sim a gente vai bater uns oitentinha. Vambora. Vídeozinho hoje é um pouquinho mais longo aí pra galera curtir o Domingão. Assistindo o Andrade. Ou aturando o Andrade, né? Como não também. Tem uns que curte só a gameplay e fala, pô, esse cara aí fala demais. Pelo amor de Deus. Eu podia ter um vídeo... Um vídeo só de gameplay e ficar quietinho. Mas eu pensei nisso, galera. Tem uns canal secundário aí. Se vocês forem lá na aba comunidade ou nos meus canais aí recomendados, tem lá o canal A Games, tá? Lá eu coloco as play. Mantenha-se à esquerda. Sem comentários. Aí só a viagem bruta. Ó a PF aí, ó a PF. O caminhãozão da Iveco aí, ó, da TNT, que bonito, hein? A polícia de Minas aí, ó. Bora, motoca. Nunca pare na pista. É, se não quebrar o caminhão, a gente não para, né? Eita ladeira. Tentei embalar, mas vamos ver se vai. Acho que vai, hein? Perda a medida aqui o embalo. Pedágio aqui na frente, lugarzinho meio... Incomum para ter pedágio, né? Não imaginei que ia ter pedágio nesse trecho, não. Estamos aqui bem no interior de Minas, né? Nossa senhora, hein? Tem uns trechinhos aqui que... Olha que bacana aqui essa paradinha aqui, restaurante. Bonito, né? Os hambúrgueres aí vão chegar lá já derretidos, hein? Tem um lugarzinho longe. Passar aqui no Sem Parar, né? Nossa, porque já tem uma de lá, né? Tem mais espaço apertadinho essa aqui, ó. Mas passou. Horário local agora é meio-dia e vinte e oito, hein? O Andrade já tá ficando com fome. Prepare-se para virar a direita. Não, Matilde. Por que a direita? Eu não tô entendendo a Matilde. Ela quer passar por dentro de Conselheiro Lafayette? Vira a direita. Vamos passar então, Matilde. Ela quer passar por dentro da cidade? Matilde tá querendo comprar alguma coisa por aí. Ah, já quer pra... Bom, vamos encontrar uma nova rota. Já quer passar por um trechinho diferente, Matilde? Vamos. Vamos passar pela parte do... Da cidade aqui. Conselheiro Lafayette. Ó o prédinho aqui. Bastante pradinho aqui, hein? Na beirinha da estrada aqui, ó. Nossa, quantos móveis aí na rua. Vixi, Maria. Ela tá trocando os móveis. Ela jogou tudo na calçada. Você é doido? Bairro bacana aqui, hein? Conselheiro Lafayette. Um lugarzinho diferenciado. É aqui que a Matilde queria passar. Deve ter algum parente dela por aqui. Né, Matilde? A gente tava na estrada lá. Você vira a direita, vira a direita. Bairro bacana aqui, hein? Lembra até um pouquinho o mapa rotas, né? Esse trecho mais concentração aqui de construções. Conselheiro Lafayette. Vou ficar esperto aqui no GPS. Porque senão a gente vai pegar alguma saída errada, hein? Grande também essa aqui de conselheiro Lafayette, né? Olha aí. Opa, fechou aqui pra nós. Segura. Tem uma igreja aqui, ó. Que show de bola. Vamos dar uma olhada na igreja ali. Ixi, não tô conseguindo ver. É, mas tem uma igreja aqui ali, ó. Top, hein? Já passa bem na porta dela. Tem gente que se benze, né? Passa em porta de igreja e tem o costume de se benzer, né? Olha aí a entrada da igreja. Uma praça aqui. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Um lugarzinho bacana, hein? Vire à esquerda. Bonita aqui a praça. A igreja lá. Agora eu peguei a igreja. Na hora, hein? Oi, oi. Nossa senhora. Cheio de ladeira, cheio de praça por aqui. Essa aqui seria a praça inclinada, né? Olha isso. É que era bom fazer uma pista de skate pra galera descer o burro aí, ó. Pensou? Pronto, Matilde. Satisfeita com o rolê aqui em Conselheiro Lafayette. Olha o terminal rodoviário aqui, ó. Busão aí. Olha o terminal rodoviário de Conselheiro Lafayette. Grande, hein? Show de bola. Olha o prédio ali em construção, que legal. Tô achando que aquele busão ali, na frente da perua do Mercado Livre, aquele busão lá que a gente já viu antes, eu acho que ele é da Itapemirim. Mantenha-se à esquerda. Eita, amigão. Bateu aí, hein? Eu vou ficar à esquerda. Fez uma cagadinha ali, ó. Todo brotou. A gente segue por aqui, ó. Legal, Matilde, gostei do passeio. Tem uma linha de trem aqui embaixo? Tem mesmo. É o final ali, ó. Alta elétrica do Jorginho. Praça aqui com o monumento no meio. A área era nossa, mas... Ninguém viu. Vambora. Mantenha-se à direita. Voltar pra estrada, né, Matilde? Mantenha-se à direita. Vamos ver quantos KM falta ainda, Matheus. Você atrasou nós. Só 98 KM. Mas a galera curte, né? Um passeio aí pela cidade. Conhecendo aí os novos trechos. Galera curte. Aqueles pedaços ali da cidade, galera. Qual que é a dica que eu dou pra vocês? Se vocês quiserem rodar, assim, todos esses trechos mais urbanos, vamos dizer assim, né? Dentro da cidade. Pega ônibus, cara, ônibus de viagem. Porque todos os terminais rodoviários, geralmente, são bem no meio das cidades, né? As empresas, geralmente, ficam na beira de estrada, né? Pra facilitar a logística, né? Uma ou outra fica mais pra dentro da cidade. Então, se você rodar só de caminhão, acaba que você fica sem conhecer alguns trechos do mapa. Então, faz uma mescla. Pega também ônibus de viagem aí. Deve ter mod gratuito de ônibus na Steam. E fica fazendo viagens aí de entre cidades, de rodoviária e rodoviária. Aí sim, vocês vão ter uns trechos diferenciados. Vão aproveitar mais o mapa. Principalmente aqui no RBR, né? Então, fica a dica pra vocês aí, rodarem de busão. Eu tô devendo também umas play de busão pra vocês. Tem poucas gameplay de busão aqui no canal. Mas vamos ver se sai em breve. Cara, ele tá andando bem. Que ele é uma intenção e não ultrapassar ele. Mas tá difícil. Deixa a ladeira aí na frente. Caraca, que ladeira, bicho. Achei que ele ia passar aqui mais de boa. Vai nada. Aí eu não consegui ir pra direita pra ajudar a galera, né? Complicou. E tem uma viatura lá atrás ainda. Não tem não. Acho que era uma viatura, mas não é não. Menos mal. Codil Alimento. Codil Alimentos. Codil Alimentos. Provou ou sorriu. Se você provar a salsicha, você vai sorrir. Provou ou sorriu. Caminhãozinho dos cheetos. Os dois aí na lona, né? A cara da salsicha. Cê tá louco, eu tô fora. Caramba, que trechinho complicado esse, hein? Não parece, mas é uma bela subidinha, hein? Rapaz. Siga em frente. Siga em frente. Né, Matilde? A gente consegue liberar o trânsito aqui. Vou pra direita. Tem mais subida aí na frente, ó. Cê tá doido. Caminhão na direita, ó. Trechão de subida, né? Tô aqui na sétima marcha. Sei não, a gente vai ter que descer mais. E ó o lixo, a galera jogando lixo no terreno maldinho, né? Pessoal, não tem jeito, né? Isso aí é em todo lugar. Agora sim vem a viatura aí, ó. A rodoviária. Caramba, passamos aí por todas as cidades de Minas aí do mapa RBR, hein? Por isso que o videozinho ficou um tanto quanto um pouco longo, né? Saindo lá de Juiz de Fora até... Até onde? Deixa eu ver o nome da cidade mesmo. Itabirito. Mercado BH em Itabirito. A gente vai fazer a entrega. Ficou quase 300km de viagem. 300km no mapa original não é uma distância tão grande, né? Mas no mapa RBR... Ela é porque é uma escala mais... Aproximada, né? Da realidade. É claro que na realidade aí 300km é levar 3 horas, né? Eu quero dizer que em relação ao mapa original, né? Eita, né? A gente não tem nem passado marcha ali, era só acelerar. Entre descidas e subidas, vamos nós. Aqui na direita. Ladeirão daí pra baixo. Tome de pedágio. Por eixo 5,80. Cargas especiais, faixa à direita. Nossa, é hambúrguer, né? Pra quem gosta é uma carga especial. Pra quem gosta de hambúrguer, né? Vamos passar por aqui, ó. Faixa do Sem Parar. Tá. 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 E aí, o busão deu uma segurada aí. Vou passar pela fábrica da Coca-Cola aqui na frente, vendo ali no mapa, a fábrica da Coca-Cola aí. Deixa eu ver que cidade nós estamos, a fábrica grande da Coca, hein? Caramba, vale a pena pegar uma carga aí. Não consegui ver no GPS, não tá aparecendo o nome da cidade. Deixa eu ver nesse aqui se aparece. Ah, já estamos em Itabirito, ó. Essa fábrica aí é bem próxima aqui de Itabirito já. Se não for em Itabirito, realmente, né? A fábrica da Coca aí. Já estamos a 50km do cliente, estamos chegando. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Segura, motoca. Sai da frente, motoca. Você é doido, motoca? Tem que sair da direita. Eita, Andrade. Quase não faz a curva, hein? Aí foi imprudente. Embalei muito na descida, né? Quase que não segura no freio. Olha que bonito esses prédios aqui. Será que é a parte da prefeitura de Itabirito? Olha que bacana, cara. Bem na entrada aqui de Itabirito. Como não podia deixar de ter, né? Uma bela ladeira aqui em Minas. Minas já vou batizar de terra do morro, viu? Rapaz. O lugar pra ter a ladeira, hein? Minas já vou batizar de terra do morro, viu? Espero que a gente já tenha chego no topo do morro, né? Que seja só plano agora e descida daqui pra frente. Tá parecendo a descida da serra. Serra de Santos. Já são duas e dezoito da tarde, hein, galera? Como voou o tempo aqui no game também. A gente deve ter saído lá de Rio de Fora umas dez da manhã. Aí curvas sinuosas aí na frente. Vai ser engatado aqui, né? Porque tá... O certo era no freio motor, né? Mas o botão de freio motor, se eu apertar ele, ele vai mudar a tela do tablet aí. Tá no mesmo botão configurado. Tem que segurar na marcha mesmo. Retarder também não tá configurado. Mas aqui era mais freio motor, né? Tá segurando aqui na décima segunda marcha. E eu acho que eu tinha razão, hein? A gente tava no... Porque a hora que eu falei lá, a gente tava no topo do morro. Eita, birito. Olha a entrada da cidade aí, ó. Portalzinho. Bacana, hein? Tem mapa pra lá. Mas tem uma empresa ali embaixo também, ó. Tem uma empresa ali. Esse era o portal da cidade. E agora, ó... A entrada de uma empresa ali, realmente. Segura, Andrade. Segurando aqui a setentinha, tá bom? Caraca, 25 toneladas aqui tá... Difícil segurar, hein? Chegamos finalmente em Itabirito. Já tô vendo o cliente ali, ó. Mercado BH, ó. É ali que a gente vai fazer a entrega, ó. Tá vendo, Matilde? Nós estamos em Itabirito, hein? Cidadezinha bonita, hein? Gostosa, ó. Pessoal aí já... Na praça aí, os aposentados. Uma parada aqui, ó. O que que é isso aqui? Terminal? Deixa eu ver. Não, alguma coisa da polícia? Oxi. Polícia civil? Prédio da polícia civil ali. Loucura. Retorno, Matilde. Tem que pegar pra direita aqui, ó. Retorno. Será? É, né? É o certo, ó. Vamos ver um carro ali. Deixa o carro não passar. Agora dá pra nós. Ó o dog aí. Pastor alemão. Mas não tem muita coisa aqui não, hein? Só tem o mercado. Cadê a cidade? As casas, bicho. Tem o mercadão desse porte aqui. Acho que tem que entrar aqui. Parece que é, né? Tem bastante comércio aqui e tal, mas não tem casas, né? Pelo menos esse trecho aqui. De frente pra estrada. Ó o supermercado BH em Itabirito. Onde a gente entra agora? Acho que é ali na frente ainda. Não, é só seguir reto aqui, ó. Deve ser pra cá. É, olha lá. Os caminhões lá embaixo. O caminhão da Doritos, da Coca-Cola. Agora tá chegando. Nossa, olha as casas pra lá, ó. O Andrade tava perguntando. Olha o tanto de casa aqui pra trás. Você é doido. O pessoal tá tudo escondido no meio do mato ali, ó. Nas casas. Tudo camuflada. E agora? O que é que está se... Nossa, até que foi dentro. Ih, Maria. É igual um busado, Andrade, hein? Beleza. Vamos ver o que vai dar. Gostei do caminhãozinho da Doritos, hein? O reboque, hein? Bacana. Vamos ver aqui onde é que eu vou, pô. É lá no lado direito, né? Vamos ver. Acho que é ali, né? Eu não sei se tem mais de uma. Não, só tem uma mesmo. Ali. Não tem erro. Só confirma, Andrade. Dá uma olhada lá pra você não tá fazendo cagada. Ah, é ali mesmo. Boa. Continuamos a barbeiragem, então. Só que o piso é branco e eu não tô vendo a marcação da vaga. Aí complicou. Agora eu consegui ver. Mas como o piso é branco e a vaga é branca... Aí dá uma dificultada, né? Eu acho que deu bom. Deu bom, hein? Vou só dar uma ajeitadinha aqui no Brutus. Boa. Não acho que não é nem pra ajudar aí, ó. Fica aí olhando o celular. E não ajuda o Andrade. Boa, hein? Certinho, certinho, certinho. Bom, desligar aqui o Bruto. Como é a primeira vez que eu venho aqui pra essa cidade... Vamos fazer uma vista aérea antes de descarregar, né, galera? Deixa eu colocar aqui na visão externa. Câmera zero. Vamos dar uma olhada aqui. Itabirito. Aqui é a cidade de Itabirito, Minas Gerais. O mercado aí, ó. E em breve a gente vai tá arrumando pra lá, ó. BH, né? Deixa eu ver aquele predinho ali. Eu se esmei que era algum terminal rodoviário, mas é junto com o prédio da polícia civil, né, ó. É uma rodoviária também. Tá vendo? Tem um estacionamento aqui. E aqui tava escrito o quê? Departamento de Polícia Civil, Delegacia e tal. Mas é uma rodoviária também. Deixa eu ver aqui se tem passagens. Aí, ó. Os guichês, ó. Ouro Preto. Santa Fé é a linha empresa. Rio de Janeiro e Goiânia. Bacana aí, ó. E tem a Contígio também aqui. Lanchonete da rodoviária. Aí, ó. É isso mesmo. Bora lá pro nosso truck. Bora aqui pro nosso truck. E vamos encerrar o vídeo descarregando aqui, né? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eita. O bichão pulou ali, hein? Tchau. 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 Obrigado.